E olha, um dos principais atletas da sua geração no mountain bike, o mineiro Wilson Jr., teve a carreira interrompida por um acidente há oito anos. O episódio deixou tetraplégico, isso por 34 dias, e deu início a uma recuperação que contrariou a todos os prognósticos médicos. O relato foi transformado em um livro, Sobre Rodas, a história da reinvenção da vida. Ele estará aqui em Criciúma na semana que vem para uma palestra beneficente na SIC, será no dia 27 de junho, e nós estamos conectados com ele, deixa eu chegar pertinho aqui. Olá, boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde, prazer, alegria, muito grande estar com vocês. Prazer é nosso. Wilson, como é que está sendo essa experiência de palestrar pelo Brasil sobre o seu livro, sobre a sua vivência? Esse, sem dúvida, era o propósito de Deus pra tudo que aconteceu na minha vida, e hoje é o meu propósito também. Então, hoje, servir a vida do máximo de pessoas através de toda essa jornada, e principalmente levar a elas os aprendizados dessa jornada, é algo que, pra mim, é muito gratificante e que a gente faz com muita alegria, né? Sim, com certeza, né? E inspira muitos jovens, muitas pessoas adultos, idosos, enfim. Ô, Wilson, você reside em Minas Gerais, é isso? Sim, eu estou no sul de Minas, em Cambuí, sul de Minas Gerais. Ah, que legal. Como é que está o tempo aí? Está tudo bem? Está frio, aqui é bem frio, aos pés da Serra da Mantiqueira, acho que é igual aí, de temperatura. Eu adoro os sotaques em Mineira, eu estava, estou papiando com ele, porque eu gosto muito desse sotaque, mas assim, Wilson, o objetivo, você falou do propósito de Deus, né? Mas o seu objetivo nessas palestras, né? Por exemplo, você vai estar aqui na SIC, e também vai palestrar para os jovens, né? Lá no bairro da Juventude. Esse objetivo, qual é o objetivo de você? Então, essa palestra à noite na SIC é voltada para atletas, empreendedores, empresários e todos os cidadãos da cidade. Então, a minha missão é levar tudo que eu aprendi com a vida esportiva, com a vida de alto rendimento, e colocar à disposição das pessoas tudo que eu fiz para a superação desse diagnóstico que seria impossível para a medicina, que é a recuperação de uma lesão medular, que é o que eu tive. Eu quebrei o meu pescoço e lesionei o fiozinho de neurônio ali, que leva a informação do nosso cérebro para tudo do nosso corpo. Então, isso é algo que para a medicina não tem cura. Então, tudo que eu fiz, tudo que eu coloquei em prática, é o que eu conto nas minhas palestras. E isso é uma fonte de motivação, de inspiração muito grande para ajudar as pessoas a superarem os seus desafios, as suas adversidades, e encontrarem os seus porquês, algo que é muito importante também e que fez muita diferença na minha vida. E toda a minha jornada começou, eu tive que empreender para me tornar um atleta profissional. Então, falar para os adolescentes do bairro é algo que é um trabalho que eu faço também e que é muito gratificante, inspirar jovens que estão nessa fase de tomar a decisão do que eles vão fazer na vida deles. Então, eu desde muito novo já sabia o que eu queria fazer pelo resto da minha vida, qual seria a minha profissão, a minha carreira, e seria ser de ciclista profissional, algo que é totalmente fora da curva. Então, falar com os jovens, inspirar eles, e mostrar que eles devem seguir o seu coração e fazer tudo com muito amor, é algo que eu gosto muito também e que vai ser um prazer na alegria compartilhar tudo com eles. Ô Wilson, a gente está vendo algumas imagens ali, né? Gente, são vários aspectos que você é inspiração, né? Eu vejo o fato de você escolher essa profissão, também é que para muitos é difícil no Brasil ser atleta, aí ocorre o acidente, aí você tem mais isso para superar. Numa geração, numa vida hoje que as pessoas estão sem paciência, desistem fácil, passam a vida só nesse feed de internet, é muito legal você trazer nessa sua experiência, no sentido de garra, de luta, quer dizer, você mesmo falou, né? Houve aí algo assim meio que inédito, né? Contrariou todos os prognósticos da medicina, e você está aí, né? Em recuperação, já quase totalmente, 100%. Sim, hoje a gente está 85% recuperado, e buscando chegar ao 100%. A minha meta é até o final deste ano, eu ser o primeiro ser humano no planeta Terra, que teve lesão medular, um ex-tetraplégico, e que voltou a correr a pé. Esse um dos vídeos que passou aí era um comparativo, eu já andando um pouquinho mais rápido de um para o outro, que esse vídeo aí é a evolução aí de quatro meses, e a gente está nesse trabalho para até o final do ano voltar a correr. E tudo isso é graças a ter, é o que eu falo nas palestras, é ter metas claras, é ter disciplina, ter essa garra, ter essa visão de longo prazo, né? Nada realmente importante nessa vida é construído de um dia para o outro. Então, tudo isso eu já tinha aprendido no esporte antes, ao longo dos 12 anos que eu fui atleta profissional, e isso me beneficiou muito, e foi o que eu coloquei em prática na recuperação do impossível. E ter grandes metas também, como ter uma meta dessa, algo que nenhum outro ser humano realizou no planeta. Então, tudo isso é o que move, tudo isso é a minha vida, tudo isso é o que eu sou, e é isso que eu busco levar para as pessoas através desses meus trabalhos. Vocês se consideram um milagre? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Eu sou um milagre, só que eu fiz a minha parte, né? Então, eu sempre deixo muito bem claro isso para as pessoas. Tem uma frase do Albert Einstein que diz, né? Há duas formas de viver. Uma delas é acreditando que não existem milagres, e a outra é acreditando que tudo é um milagre. É isso aí. Depois que eu passei, eu acredito que tudo é um milagre. Todos nós somos um milagre. É isso aí, todos nós somos. Eu gostei muito. Gente, imperdível. Tem o Top de Ingressos ali, o site, você consegue fazer, então, a inscrição, né? Nós temos aí o quilo de alimento. Faça o convite para o pessoal participar, então, querido. Sim, convidamos a todos aí para estar lá com a gente. Vai ser um prazer ver todos vocês. Eu vou estar com o meu livro lá, que é o Sobre Rodas, A História da Reinvenção da Vida. Então, além de uma hora de palestra ali e todos os detalhes, ainda vocês vão ter essa opção de adquirir o meu livro no final, com a dedicatória no seu nome, pegar direto ali das minhas mãos. E uma parte do valor do meu livro vai ser destinado também, além dessas duas palestras para os jovens do projeto do bairro ali, eu ainda vou direcionar uma parte do valor do livro para o projeto também. Que legal! Então, além do alimento das duas palestras, a gente ainda vai destinar o valor dos livros para o projeto, que é um projeto fantástico. Sim. Eu estou ansioso para conhecer que está aqui a noite. Vai gostar, viu? Wilson Júnior, obrigada! Beijo, querido! Sucesso, viu?